Então, bora! A casa é sua Um toque a mais Futuro em TVC Legal, já voltamos com ela aqui, né? Hoje, terça-feira, dia do toque, um quadro a mais com a Ana Paula Tomé e a gente vai falar de arquitetura comercial A Ana, inclusive, que já está aqui conosco trouxe várias imagens também explicando como a arquitetura pode aliar a beleza, a funcionalidade ao ambiente de trabalho Então, vamos lá! Bom dia, Ana! Bom dia, Ana! Tudo jóia! Ana, assim como a nossa casa, né? Esse assunto hoje que a gente vai falar sobre a arquitetura comercial uma loja, um comércio ele também merece o acompanhamento de pertinho de um profissional como você, né? Porque isso, por acaso, pode melhorar a experiência de compra do consumidor Bom dia de novo! Bom dia, gente! Exatamente! Quando um comerciante quer abrir o seu negócio é muito importante a participação de um arquiteto para a gente entender esse público e ver como é que essa loja ou esse serviço vai se apresentar para o público, né? Que público que quer pegar, abordar e ter como clientela Então, com a ajuda de um arquiteto projetando um espaço adequado a gente consegue ter uma melhor experiência de comprar porque hoje as pessoas não compram por comprar mais o consumo está mais consciente Então, a arquitetura comercial vem com isso fazer essa leitura como esse espaço se apresenta para o seu público e o visual merchandising é uma área dentro da arquitetura comercial como expor esse produto da melhor maneira e isso é uma venda muito mais produtiva muito mais abundante Legal, né? E quais os itens que a gente precisa ficar atento a isso? Ô Paula Entender, primeiramente, qual é o tipo de produto Às vezes, se é vestuário como que isso vai se organizar através das araras se é uma roupa de festa como é que isso vai estar sendo ou que a manutenção dessa roupa dentro dessa loja ela não pode estar misturada com outras de repente pela sua delicadeza se são acessórios um expositor que seja proporcional àquilo ali Uma prateleira com várias mildezas colocadas ali isso pode ficar um pouco vago Às vezes, o seu expositor tem que ser peças menores Aqui na foto que a gente está vendo um exemplo de anjos, né? que são itens pendurados por categoria aí eu estou arrumando antes da inauguração da loja essa foto mas descobrir também que há percursos e passeios nesse estabelecimento comercial a iluminação é muito importante para valorizar o seu produto climatização nós moramos numa cidade que é muito calor é frequentemente então uma loja climatizada deixa esse processo de compra muito mais agradável também e prestar atenção nas cores e texturas que essa loja vai estar está tudo em harmonia e o mobiliário também sempre alinhado com tudo isso e a decoração fazendo a produção aí do espaço Muito bem feita toda essa contextualização sobre a pauta de hoje vamos miuçar então tudo isso que você nos apresentou Ana vamos começar pelo mobiliário inclusive temos imagens para exemplificar por que eles precisam nessa e ser pensados conforme os produtos que ali eu comercializo É é o que eu disse antes tudo tem que ter uma proporção se você vende peças que são pequenas de porte pequeno as suas prateleiras tem que ter profundidades e alturas como vocês podem ver aqui nesse exemplo é uma farmácia de manipulação aqui tem a foto um dia antes da inauguração dela com as prateleiras vazias iluminadas com fitas de LED e na direita tem um a prateleira já toda produzida eu trabalhei através das cores aí vocês podem ver que tem o alinhamento do rosa depois tem do verde com o amarelo isso tudo fica muito mais harmônico e agradável durante esse percurso e esse passeio que as pessoas vão às compras essa proporção do mobiliário que você está expondo muito importante não poderiam aí prateleiras muito altas produtos de 10, 15 centímetros que ficam vagos né quando você vê a prateleira preenchida você vê que tem uma altura entre uma prateleira e outra muito próxima do produto isso fica mais arranjado legal e quando a gente entra numa loja assim dá vontade de comprar mais né é incrível porque está tudo organizadinho exposto conforme os nossos olhos querem ver conforme a gente vai ser atraído ó falando sobre organização aí o ideal é que os produtos estejam organizados conforme algum padrão Ana Paula é importante o item principal é descobrir qual tipo de produto você está vendendo né através das cores como vocês podem ver aí novamente é um dia antes da inauguração eu arrumando eu adoro fazer esse tipo de finalização eu acho que muda tudo o arquiteto finalizar mas através das cores é uma opção eu gosto muito é através do marca ou através da área específica que esse produto age às vezes é rosto pele ou cabelo enfim tudo isso é precisa estar setorizado de alguma maneira né no ambiente comercial também muito importante que passe algumas informações daquela empresa né ali vocês conseguiram ver que tem um slogan da farmácia isso você comunica também você cria uma comunicação com o seu cliente né é uma relação uma experiência mesmo entre consumidor e comerciante joia agora Totó a gente até tem uma imagem aqui que é possível exemplificar o quanto o estilo do seu negócio influencia na arquitetura olha só vamos colocar essa imagem a Ana vai comentar pra gente é o exemplo de uma loja de roupa né se não me engano da Belay Store e por que que tem essa influência Ana o estilo do negócio com o tipo da arquitetura isso é essa loja quando eu fui chamada pra fazer o projeto eu quero um programa pra contar só desse projeto vai ser muito interessante a cliente queria uma loja clássica mas sem muito rococó sabe sem ficar carregada então na época eu tava assistindo aquele seriado aquela série Emily em Paris e aí eu trouxe aquela leitura né das boazerris francesas que são essas molduras nas paredes apliquei elas em alguns lugares do projeto em alguns pontos fosse araras bem contemporâneas de ferro pintada suspensa então o que que eu quis fazer com esse projeto com uma referência francesa são as boazerris e essas colunas que eu criei no meio da loja e pórticos como vocês podem ver ao fundo mas trouxe uma bossa brasileira né que vem um amadeirado lá no fundo com o balcão o mobiliário uma coisa mais leve né então tudo isso é uma conversa e outra entender qual é o público dessa loja o que esse público pesa o que esse público procura na hora de fazer as suas escolhas de roupa no caso e agora vamos eu acho o principal ponto então vamos lá eu acho o principal ponto que é cor que todo mundo tem uma uma cor especial uma iluminação especial e tudo isso conta muito do jeito certo né Ana Paula sim você definir quais são as cores que vão aparecer nesse projeto pra você dosar isso de uma maneira que fique interessante e encante as pessoas no caso da loja Belay Store a cor principal é essa da Souvenir que se chama Mancra ela foi a cor de 2020 do lançamento lá e eu trouxe ela na fachada em alguns elementos aí dentro então as cores elas trazem sensações também já o fundo as araras eu trouxe uma cor bege que sobe pro forro deixando um fundo para as roupas um fundo neutro né que as roupas se destaquem tem muita roupa colorida então isso precisa aparecer então quando você coloca uma base neutra no fundo isso facilita na visualização o destaque do produto e depois propriamente o produto também ali organizado por um padrão de cores que também facilita pro consumidor já vai ali reto na sua própria paleta de cor né muito bacana Ana foi demais hein você queria acrescentar alguma coisa que a gente não tenha colocado nessa entrevista pode fazer suas considerações finais por gentileza tá bom eu quero deixar aqui a mensagem comerciante que é muito importante participação de um arquiteto na concepção do seu do seu estabelecimento comercial ou às vezes de uma reforma tem no mundo da arquitetura comercial um tempo que as lojas precisam se atualizar mexer no layout que é a disposição das coisas no espaço mexer nas cores mudar a cara mesmo a que sempre sempre estimule as vendas e o consumidor se sinta cativado especial de frequentar aquele espaço então procure seu arquiteto sua confiança pensa pra ele auxiliar na resolução do seu espaço vai ficar muito mais interessante e vai te trazer muito mais retorno maravilha falou muitas dicas sensacionais que vai colocar tudo em prática que é tudo facinho né é mas precisa da Ana por perto eu já falei cada um seu quadrado eu só sei ler e escrever é nisso que eu sou boa aliás até esse ponto que eu falei das cores como dá problema isso eu acho que a Ana Paula consegue resolver da melhor forma né desde que também o cliente tenha bom senso em aceitar as orientações tem por aí precisa também dessa humildade